Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal, um vídeo rápido aqui pra vocês, quero ver se vai dar certo o que eu vou fazer aqui, sem firula, sem muita coisa, e espero postar ainda nesse dia 27 de agosto, porque senão não vai fazer mais sentido nenhum esse vídeo, mas é bom pra deixar registrado aqui no canal. Pra quem gosta de exploração espacial, exploração planetária, o dia 27 de agosto é um dia histórico, porque foi no dia 27 de agosto de 1962 que os Estados Unidos lançou a missão Mariner 2. A Mariner 2 tinha o objetivo de chegar até Vênus, onde ela chegou, tranquilamente, foi a primeira sonda a chegar com sucesso em outro planeta. Esse feito era pra ter acontecido antes, na verdade, um mês antes, quando a Mariner 1 foi lançada, ambas as sondas foram lançadas a bordo de um foguete Atlas Agena, só que o problema é que a Mariner 1, o foguete, teve um problema e ela foi perdida. A Mariner 2, logo depois que ela foi lançada, teve um problema também, mas o problema foi solucionado por si só, então quase que eles perderam também a Mariner 2. E na sua viagem até Vênus, foi uma viagem rápida, 3 meses e meio, a sonda Mariner 2 fez medidas, sabe do que? Do vento solar, como eu falei lá nos vídeos da Parker Solar Probe. E o mais legal foi que, antes, a Rússia havia mandado, a União Soviética, no caso, havia mandado a sonda Luna 1 pra Lua, só que a Luna 1 errou a Lua, e ela acabou entrando em órbita do Sol, e ela fez medições do vento solar. E quando a Mariner 2 foi lançada, ela também fez as mesmas medições do vento solar, e essas medições comprovaram as medições que a sonda Luna 1 tinha feito antes. Então é muito interessante isso. E aí a Mariner 2 chegou até o planeta Vênus, a primeira sonda a chegar com sucesso em outro planeta, a sonda Mariner 2, lançada no dia 27 de agosto de 1962, a bordo de um foguete Atlas Agena. Como a Mariner 2 foi a primeira sonda a chegar em outro planeta, no caso, chegar em Vênus, ela fez as primeiras medidas de Vênus, ela levava a bordo dois radiômetros, e os radiômetros dela conseguiram medir o seguinte, que Vênus possuía nuvens frias e possuía uma superfície muito quente. Lembrando que essas medidas foram feitas no dia 14 de dezembro de 1962, quando a sonda Mariner 2 sobrevoou o planeta Vênus. Então tá aí um pouquinho da história pra vocês. Eu vou tentar, existem sites que postam, né, datas especiais que acontecem em um determinado dia. Eu vou tentar trazer isso pra vocês, não vou prometer nada, mas vou tentar trazer pra gente colocar aqui um conteúdo diferente no canal. Então marquem aí, dia 27 de agosto de 1962, a sonda Mariner 2 foi lançada, a primeira sonda a visitar com sucesso outro planeta. Esse, então, era o vídeo rapidinho que eu queria trazer aqui pra vocês, vou editar ele agora, eu vou tentar colocar antes do dia acabar. Se você gostou do vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. E nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. E tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Fui.